Você tem dificuldades para dormir? Você sofre com insônia? Acompanhe os nossos vídeos do Diário do Sono e livre-se desse problema. Fazemos isso porque... Fazer você dormir bem é tudo de bom para nós! Olá a todos e todas! Olá! Hoje nós vamos falar sobre o melhor tratamento para insônia, porque existe o melhor tratamento para insônia, não é, Zé Mauro? Olha, Renê, sim, existe! Existe um tratamento excelente para insônia. Esse tratamento é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Isso mesmo! O melhor tratamento para insônia é a terapia cognitivo-comportamental, cuja sigla é TCC. Isso! Não confunda a nossa TCC aqui com a TCC da faculdade, que é trabalho de conclusão de curso. É isso mesmo! Não vamos confundir! Então, vamos guardar. TCCI de insônia é a terapia cognitivo-comportamental da insônia. Decore aí! E a gente pode dizer que o melhor tratamento para insônia é a TCCI? É que eu fui no astrólogo e ele me assegurou que a TCCI é o melhor tratamento para insônia. Hum, astrólogo? É, ele consultou os astros, olhou a posição dos planetas e chegou à conclusão de que não é nada melhor do que a TCCI para o controle da insônia. Ah, sei. Os astros não mesmo. É, gente, nada contra a astrologia, mas a ciência que diz que o melhor tratamento para insônia é a TCCI. Isso, a gente tem nada contra mesmo. A gente está pensando em cada um no seu espaço. É verdade. A astrologia pode até ajudar as pessoas. É, trazer esperança, né? Bom, mas é aqui a ciência que diz que o melhor tratamento para insônia é a TCCI. É claro que existem muitos outros tratamentos para insônia. Existem também pessoas que dormem mal por diversos motivos. No entanto, para um quadro de insônia sem outros problemas de saúde associados à TCCI, o melhor tratamento. Digo isso porque sou estudioso da insônia. Gosto de avaliar as evidências científicas. E a ciência diz que a primeira escolha para o tratamento do transtorno de insônia é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. É verdade. Existem muitos outros tipos de tratamento para insônia que as pessoas recomendam por aí, né? Por exemplo, as pessoas falam para tomar um chazinho, um remédio, um relaxante e várias outras formas. E algumas vezes essas soluções podem até funcionar, né? Pelo menos por um tempo. Só que o melhor tratamento para insônia mesmo é a TCCI. É, não tenho dúvidas que a TCCI é o melhor tratamento para insônia. Mas me diga, Gizemaldo, como é que funciona a TCCI? Olha, Renê, a TCCI é uma abordagem terapêutica bem ampla. Ela é formada por várias partes. Essas partes são componentes que somados fazem a pessoa dormir muito melhor. E quais são esses componentes? Os componentes são a higiene do sono, o controle de estímulos, a restrição do sono e a mudança cognitiva. Então vamos falar um pouco sobre esses componentes? Sim, vamos lá. É muito importante você saber como cada um desses componentes funciona. Só que é impossível explicar em um único vídeo todos os pormenores desses componentes, sabe? Impossível? É mesmo? Impossível? Impossível, impossível não é não. Mas seria um vídeo com duração de tipo 20 horas, bicho. Aí nem as nossas mães vão assistir. É, aí nem ela. Por isso teremos vários vídeos exclusivos sobre cada uma dessas partes da TCCI. Certo, então vamos começar pela higiene do sono? Sim. Só uma resumida. Beleza. Ó, a higiene do sono é o componente mais famoso da TCCI. Muitos médicos e psicólogos prescrevem a higiene do sono. E ela é bastante útil. Ela é uma lista de comportamentos que devem ser seguidos para as pessoas dormirem bem. São comportamentos simples, mas difíceis de serem mudados. No entanto, se a pessoa conseguir implementar esses comportamentos, ela melhora muito a qualidade do sono. Quais seriam esses comportamentos, Renê? Vamos lá. Os comportamentos são esses que vão aparecer na sua tela aí agora. Eles são dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, não ficar deitado na cama sem dormir, não ver TV na cama, não usar o celular na cama, não beber café ou estimulantes antes de dormir, não ficar ruminando os problemas na cama, não beber muita água antes de deitar, não comer muito antes de dormir, não beber álcool antes de dormir, não fumar também antes de dormir e não olhar as horas de madrugada. Mais algum? Olha, deve ter mais algum por aí, mas esses são os principais. Tem comportamento aí que para mudar, como dizem no popular, só correza brava, né? É, só correza brava. Realmente, tem comportamentos que são muito difíceis de mudar, é complicado. É, para mim, o mais difícil de todos, de longe, foi parar de usar o celular na cama. Bom, para mim também, sonho. O celular é uma grande tentação. A gente deita para dormir e parece que o celular fica assim, puxando a gente, pedindo para a gente ver mais uma última mensagem do WhatsApp. É ruim mesmo? E você conseguiu parar de usar o celular na cama? Olha, foi difícil, mas consegui, né? Eu vejo tudo que tenho que ver na sala ou na cozinha e quando vou para a cama é para dormir mesmo. Ah, legal. Eu fiz isso também. Depois a gente faz um vídeo só sobre a higiene do sono, explicando cada um desses detalhezinhos, desses comportamentos. Beleza. Então depois a gente faz um vídeo especial sobre a higiene do sono. Agora, qual que é o segundo componente? Olha, o segundo componente da TCCI é o controle de estímulos. E como é que funciona esse componente? Olha, o componente controle de estímulos funciona através de uma regra simples. A cama deve ser sagrada, usada apenas para dormir. Devemos proteger a cama de todo estímulo que atrapalhe o sono. Eu fiz até um gif legal sobre isso. Ah, legal. Vamos ver então. É bacana mesmo. O gif mostra uma redoma protejando a cama. Legal. É uma imagem que resume bem o controle de estímulos. Mas vem cá. Então como que é isso? A gente só pode usar a cama para dormir mesmo? Não tem mais nada que a gente pode fazer na cama, não? Nada? Nada? Olha, não. Você bem que lembrou bem. Há mais uma coisa permitida na cama. Atividade sexual. Ah, isso aí. Então o sexo na cama é permitido então. Sim. O sexo prazeroso e saudável ajuda inclusive a dormir melhor. Bom, então o próximo componente da TCCI é? A restrição do sono. Descobriu-se que pessoas com insônia ficam muito tempo na cama. Muito mais do tempo do que elas deveriam. Então a restrição do sono se baseia na diminuição do tempo que a pessoa passa deitada sem dormir. Você fez outro gif sobre isso, né? Vamos ver? Sim, vamos ver. Veja na tela aí. Nesse gif vemos como funciona a restrição do sono. Veja bem. O médico deve prescrever uma diminuição no tempo de cama. O que ocorre em seguida? Ao se diminuir o tempo de cama, a pessoa dorme a mesma quantidade que antes. Verdade. O azul no gif é o tempo que ela passa dormindo. Veja como a restrição do sono, os retângulos azuis se mantêm do mesmo tamanho. O que diminui são os espaços brancos, que é o tempo que a pessoa passa acordada na cama. Sim. A restrição do sono ajuda muito mesmo. Depois teremos um vídeo só sobre a restrição do sono. Vamos agora para o último componente? Bora lá. O último componente da terapia cognitivo-compartmental para insônia é a mudança cognitiva. Ela funciona através de uma mudança nos pensamentos e crenças da pessoa sobre o sono. Vamos ver algumas dessas crenças que atrapalham o sono? Vamos lá. Algumas crenças e pensamentos que atrapalham o sono são essas aí que você vai ver na imagem. Eu preciso dormir 8 horas para ficar bem no dia seguinte. Se eu não dormir muito bem, eu não vou trabalhar nada. A vida inteira eu dormi muito mal. É, esses são alguns pensamentos que na verdade pioram o sono. Na TCCI conseguimos avaliar esses pensamentos e geralmente concluímos que eles são falsos, irreais e nos prejudicam. É isso mesmo. Também esse componente merece um vídeo só para ele que nós vamos gravar depois. Exatamente. Depois a gente vai fazer um vídeo bem explicativo sobre o componente da mudança cognitiva na terapia cognitivo-comportamental. Ótimo. Assim nós nos despedimos de você. Na semana que vem teremos mais vídeos para você vencer a insônia. Isso aí. Até a próxima semana então. Vamos fechar com o nosso lema? Bora. Vamos lá. 1, 2 e... Fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Até mais. Tchau.